Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos discutir as contribuições da tecnologia para o judiciário brasileiro. Música O Brasil é um dos países do mundo com maior taxa de litigiosidade. Tramitam atualmente nos tribunais do país cerca de 80 milhões de processos e esse número não para de crescer. Para lidar com essa complexa realidade e cumprir a contento seu papel social, o judiciário vem contando com uma importante aliada, a tecnologia. O caminho para a transformação do processo físico em digital iniciou-se ainda nos anos 90, mas ganhou força na primeira década dos anos 2000, juntamente com a popularização da internet. E ao longo dos últimos 30 anos, várias iniciativas no campo tecnológico foram implementadas. Mecanismos como as consultas de andamento processual, petições, intimações e diário da Justiça são hoje considerados indispensáveis para garantir celeridade e ampliar o acesso à Justiça. Mas mesmo com esses avanços, qual é o atual estágio da evolução tecnológica no Judiciário Nacional? Para falar sobre esse assunto, recebemos o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do CNJ, Lúcio Melri, o professor e procurador Fernando Amorim e a defensora pública da União, Tatiana Aragão. Sejam todos muito bem-vindos à Justiça Viva. Muito obrigado. Muito obrigado. Melri, a partir de que momento o judiciário passou a encarar de frente, com o aumento de investimento e com ações concretas, a necessidade de informatizar o processo? Na verdade, essa informatização já existe desde a década de 80, quando os primeiros tribunais começaram a desenvolver sistemas para o controle e o trâmite processual. Eu diria que a partir de 2001 foi quando efetivamente a gente começou a trabalhar com o processo eletrônico, com os documentos sendo incorporados ao sistema e isso se deveu aos Juizados Especiais Federais. Professor, o senhor trabalha e estuda há bastante tempo essa relação que existe entre tecnologia e direito. Como é que o senhor viu a implementação dos sistemas tecnológicos em benefício da jurisdição? Olha, a tecnologia é uma ferramenta fundamental para o acesso à justiça. Essa é uma preocupação não apenas do judiciário brasileiro, do CNJ, mas eu acredito que seja uma preocupação mundial. Curiosamente, poucas pessoas percebem que nós avançamos muito aqui no Brasil no que diz respeito à utilização da tecnologia. Mas aí o grande problema que nós enfrentamos no país, no momento, é a questão da interoperabilidade dos sistemas. Nós lidamos com muitos sistemas informatizados e isso dificulta o trânsito de processos entre os tribunais, sobretudo, e entre os estados da federação também. Mas o uso da tecnologia, não apenas para os processos judiciais, mas também na resolução extrajudicial de conflitos, é fundamental para que o cidadão tenha acesso à justiça. Essa é uma preocupação do CNJ, não é, Mel? Sim, eu acho que o professor abordou muito bem essa questão da unificação de sistemas, talvez. Por conta disso, o CNJ tem duas linhas de atuação. Uma delas diz respeito ao desenvolvimento de um sistema, que seria um sistema nacional único, que é o PJE, que seria utilizado por todos os segmentos de justiça. E uma outra linha seria, para aqueles tribunais que tiverem a relativização da implantação do PJE, a adoção do MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade, que permitirá que os tribunais com sistemas em plataformas tecnológicas diferentes conversem entre si. Tatiana, você também vem acompanhando já há algum tempo a evolução tecnológica no Poder Judiciário. Inclusive, esteve à frente de um projeto muito importante, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Como é que você viu e como é que você vê a importância dessa evolução tecnológica para os jurisdicionados? É um diferencial realmente no acesso à justiça. Quando começou a transformação do processo do físico para o digital, de início a gente tinha sempre aquela resistência de parar e de pegar no papel. Eu gostava de ter aqueles autos e abrir, eu já sabia onde estava mais duro, onde era o laudo, a gente sente aquela falta. Mas aí, assim, quando você começa a atuar no processo eletrônico, rapidamente você se acostuma com aquilo e você vê, assim, a facilidade que é. Você dá sua casa, às vezes, você para de se desesperar para levar uma petição às seis horas da tarde, porque fecha o fórum. Você pode ir lá e tá na tecla do computador e aquilo vai rápido. E até mesmo na questão do prazo, a lei prevê um prazo de dez dias, se você visualizar. Então, assim, bem ou mal, você ganha pelo menos dez dias no seu prazo, qualquer advogado. Basta que você não entre. Nas reuniões que a gente faz no Poder Judiciário, e essa questão do prazo sempre é muito debatida, a gente costuma dizer que esse é o prazo de graça, é o prazo que, a parte não, que o advogado, o representante tem para abrir o processo. Mas acho super interessante o que a Tatiana coloca aqui, porque essa dificuldade que a Defensoria Pública sofreu ao migrar do processo físico para o processo digital, a gente percebeu em todos os ramos da justiça. E isso por quê? Porque, num primeiro momento, os sistemas informatizados, eles simplesmente digitalizavam os meios físicos. Então, todos aqueles problemas que nós tínhamos no processo físico, eles foram meio que transferidos para o processo digital, diferentemente do que acontece hoje, em que os sistemas realmente trabalham com o processo digital. E, a partir daí, a gente consegue aplicar gestão a esse processo digital, a gente consegue identificar gargalos, consegue fazer políticas dentro do Poder Judiciário que permitam identificar, por exemplo, uma massa de processos que, uma vez julgada, vai acelerar o trâmite de outros. Por exemplo, o caso dos processos que ficam sobrestados, aguardando decisões do STJ e do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas tudo isso, claro que isso tudo foi uma evolução até nós chegarmos ao momento que estamos hoje. E, certamente, hoje temos outros desafios que, daqui a pouco, a gente pode mencionar. A rigor à tecnologia vai ser quase sempre disruptiva. Ou seja, a tecnologia, ela inova, ela transforma, ela traz uma realidade nova. E o direito, por tradição, é conservador. Conservador no sentido da preservação de procedimentos, da garantia de procedimentos. Então, quando você virtualiza um processo que era um processo físico e transforma esse processo num processo digital, é claro que a comunidade jurídica vai apresentar, no primeiro momento, uma determinada resistência. Isso acontece, por exemplo, com o medo que muitos profissionais de direito hoje têm da inteligência artificial, da utilização de máquinas e máquinas pensantes que conseguem analisar uma gama imensa de documentos em pouco tempo. E, claro, essas máquinas, uma vez pensantes, elas poderiam, eventualmente, substituir um advogado ou substituir o juiz. E, do ponto de vista da decisão também, para o próprio usuário do sistema de justiça, a gente precisa considerar que as pessoas têm um certo receio de atribuir, por exemplo, a solução de um problema seu a uma máquina que pensa, ainda que os algoritmos sejam bem trabalhados, que os algoritmos possam prover a melhor decisão possível para aquele caso. Mas há uma resistência natural. Professor, me lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez da ministra Eliana Calmon, proferida num projeto que nós desenvolvemos aqui no STJ. Lá nos idos, entre 2004 e 2006, nós desenvolvemos um projeto que chamava Catálogo Eletrônico de Questões Jurídicas. De certo modo, era o início da aplicação da inteligência artificial ao processo, sem existir a tecnologia à época. E eu lembro que um dia, quando nós apresentamos essa solução para a ministra, porque ela era responsável por isso à época, ela virou e falou, vocês não estão querendo colocar toga no computador, não, né? Porque, assim, na verdade, a gente queria utilizar a tecnologia como um facilitador para identificar decisões similares e, com isso, facilitar o trabalho do julgador. E quando nós usamos plataformas online de resolução de litígios, e aí eu me refiro às plataformas de resolução não judicial ou extrajudicial de litígios online, é importante considerar que o próprio programa ou a própria plataforma é considerada um terceiro ou então um quarto agente nessa relação. Você pode ter as duas partes que ali vão estabelecer uma tentativa de conciliação, você pode ter um terceiro que é o mediador, mas muitos autores hoje falam de uma quarta ou quinta parte. A quarta parte seria o próprio programa que é capaz de estabelecer parâmetros para aquela decisão e ele interfere no resultado final, e o próprio administrador do sistema que, no final das contas, também termina interferindo no processo final de decisão. Claro que essas situações, por serem novas para a maior parte da população, geram, claro, uma situação de incerteza e também de insegurança, o que não deveria ocorrer, obviamente. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, discutindo as contribuições da tecnologia para o Poder Judiciário. Melri, o CNJ instituiu em 2011 a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Judiciário. Essa estratégia é válida até 2020, se eu não me engano, e eu queria te perguntar em que estágio se encontra a implementação dessa estratégia nacional. Perfeito. O Departamento de Tecnologia da Informação, do CNJ, é responsável por acompanhar a implementação dos diversos cenários que foram apontados nessa resolução. Anualmente, nós realizamos um questionário, e esse questionário é aplicado a todos os órgãos do Poder Judiciário, e ano passado nós tivemos 92 respondentes. E por que 92? Porque tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho da Justiça Federal também responderam o questionário. E foi super interessante os resultados alcançados. Então, de todos os tribunais do país, atualmente nós temos 75% dos tribunais no nível satisfatório e 25% no nível que é pouco inferior ao satisfatório. Nós estamos falando, se eu não me engano, de 92 tribunais. 92. 92 tribunais. Órgãos, né? Órgãos. Porque tem o CNJ e o CJF. Perfeito. Exatamente. E assim, a gente achou, os resultados foram bastante interessantes porque a gente percebe que houve uma evolução com relação à governança e à gestão no âmbito do Poder Judiciário. E segundo o Tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle internos ou externos, isso se deveu ao trabalho que o CNJ fez a partir do estabelecimento de uma política nacional para todo o Poder Judiciário. Eu diria que hoje os tribunais com relação à tecnologia, à infraestrutura, microinformática, etc., estão muito bem. Mas existem dois pontos que precisam ser atacados. Um primeiro ponto diz respeito às pessoas. Então, o que a gente observa é que em quase todos os tribunais do país, os quadros de pessoal, de servidores da área de tecnologia da informação, ainda são inferiores às necessidades. E o outro é a implementação de processos internos de gestão. Professor, eu imagino que deve ser muito difícil implementar uma estratégia nacional e falar em interconexão entre tantos tribunais num país com dimensão continental como é o Brasil. Na experiência que o senhor teve lá, no tempo que o senhor teve no Canadá, o senhor percebeu essa diferença que existe entre um país continental, muito embora o Canadá também seja um país continental. Mas a situação lá é bastante diferente, né? Veja, eu me surpreendi quando eu vi, inclusive, de juízes canadenses relatos já as dificuldades que eles têm ainda com o uso do processo físico, por exemplo. É claro que em países em que você tem um volume de recursos alocado para a solução de determinados problemas do poder judiciário, um volume maior de recursos, esses problemas terminam sendo resolvidos. No caso brasileiro, nós temos um país com uma população muito maior, muito superior à população do Canadá. Então, isso termina gerando uma diferença fundamental nos próprios processos de gestão desses sistemas. Me parece que no caso brasileiro, a principal dificuldade é exatamente a existência, como eu já falei aqui no início, de vários sistemas simultâneos que precisariam conversar entre eles para possibilitar exatamente essa gestão mais eficaz, tanto por parte dos tribunais, mas sobretudo por quem está também na ponta, que é o advogado, que é o defensor, que é o promotor de justiça, o próprio magistrado, mas sobretudo o cidadão, que depende de uma justiça com maior celeridade e efetividade. E aí, se me permite, professor, eu lembro aqui também de uma outra história. Em 2006, eu estive na Corte Suprema do Canadá e conversando com a minha colega lá, que era gestor de tecnologia da informação, eu tinha, assim, uma vontade muito grande de conhecer o ambiente tecnológico deles e percebi por parte da colega uma relutância em mostrar esse ambiente. Depois, na verdade, depois foi esclarecido. Na Corte Suprema canadense, tramitavam naquela época em torno de 300 processos por ano. Aí eu pergunto, para que um sistema sofisticado de tecnologia da informação para acompanhar 300 processos? Diferentemente do que acontece aqui no Supremo Tribunal Federal, em que certamente a quantidade de processos hoje é infinitamente maior. Muito maior. Infinitamente maior. Tatiana, você esteve à frente de um projeto, aliás, um projeto muito interessante, que é fruto de uma parceria da Defensoria Pública da União com o Departamento Penitenciário Nacional. Esse projeto se chama Visita Virtual e ele é um excelente exemplo de como a tecnologia pode favorecer a sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e da importância dele para a sociedade. Puxa, olha, a importância, eu acho que a gente pode lembrar o que prevê a própria Lei de Execução Penal, que ela fala, logo no artigo 1º, que os objetivos da pena, ele não está apenas na execução daquela sentença, mas também na preparação da pessoa para o retorno à sociedade. E o profissional que lida com a execução penal, eu logo percebo que dois pontos são extremamente importantes quando se fala em ressocialização. O primeiro deles é o apoio da família e o segundo, eu penso que é a possibilidade de recolocação no mercado de trabalho. O projeto entra justamente nesse primeiro ponto, fazer valer esse direito do preso de ter contato com a sua família. As penitenciárias federais no Brasil, hoje elas são quatro, vai ser inaugurada logo uma aqui em Brasília, em breve, eu acredito, mas elas ficam em locais, uma em Porto Velho, uma em Mossoró, uma em Catanduvas e a outra em Campo Grande. E as pessoas, normalmente, elas saem do local em que elas estão presas, detidas, são deslocadas para uma penitenciária distante da família. E a partir desse projeto, a gente consegue colocar face a face, por meio virtual, ao vivo, em vídeo, em som, a pessoa na penitenciária federal e os familiares dela que podem procurar qualquer um dos núcleos da DPU nas 26 capitais e no Distrito Federal. E aí, por 30 minutos, eles podem conversar. E do ponto de vista social também, tem um impacto muito grande, queria que você explicasse um pouquinho. Ah, sim, é emocionante ver os presos falarem sobre o sentimento deles de conseguir estar ali conversando com os filhos, com a mulher, porque muitos deles, assim, geralmente vêm de famílias não abastadas, que não têm condições de fazer a viagem, de passar por o deslocamento e chegar ali para fazer aquela visita. E eles já chegaram até a narrar para mim, eu já tive um preso que me falou que até preferia ver o filho por aquele sistema do que ao vivo, porque, assim, a criança não entrava no presídio, via ele ali, porque, às vezes, as pessoas perguntam como funciona, a pessoa fica assim, como estamos nós, assim. Ele senta numa mesa, aí ou a algema é no pé ou é por baixo da mesa. Então, assim, você não vê que está algemado, nem aparece o policial na imagem, ele aparece sozinho, conversando. É uma forma, humaniza o tratamento. Mas é importante se abordar esse ponto, Tatiana, porque me parece que o Estado tem que prover, inclusive, pontos de atendimento para a população, para que a população possa usar os recursos da tecnologia para ter acesso ao sistema. E aí a gente toca em um outro ponto importante, que é o problema da inclusão digital. O Brasil, no meu entender, é um país que tem um elevado índice, não de inclusão digital, embora a maior parte da população brasileira saiba usar os recursos da tecnologia, até porque é, em certo sentido, obrigada a isso. Mas o Estado, nesse caso, ele tem que também prover meios para que a família do apenado, a família do preso, possa ter acesso ao sistema, porque é uma via de mão dupla, inclusive. Mas é um processo fundamental para a humanização dos presídios, sobretudo. Sim, e assim, é fácil, a pessoa faz, encaminha a documentação via defensoria ou pelo correio, a documentação é a mesma, como se ela fosse fazer uma visita pessoal, aí uma vez autorizado, faz o agendamento. Aí no horário agendado, ela comparece aqui, por exemplo, aqui em Brasília tem, digamos, que o parente do preso esteja aqui e ele esteja, vamos supor, em Porto Velho. Aí eles vêm aqui e falam, a gente quer fazer a visita. Aí a gente faz contato com a penitenciária, agendo o dia, aí naquele mesmo dia e horário, ela comparece com o filho dela. A gente pode entrar várias pessoas e ali eles têm 30 minutos de conversa. Muito bem. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre o uso da tecnologia no judiciário brasileiro. Professor Fernando, há uma discussão hoje em curso no Brasil que trata da necessidade de aumentar a transparência no poder judiciário. Recentemente, foi colocado em xeque o sistema de distribuição de processos do Supremo Tribunal Federal e depois de alguns outros tribunais também. Há um projeto de lei hoje tramitando na Câmara que está querendo obrigar o poder judiciário a abrir os códigos-fonte dos sistemas informatizados, inclusive do sistema de distribuição de processos. Como é que o senhor vê essa questão? Veja, eu vejo com preocupação. A rigor, quando nós trabalhamos com abertura de códigos, se se trata, por exemplo, de um código fechado de uma empresa, mas de um produto que vai produzir consequências importantes ou resultados importantes para a população, seria bom que se abrisse o código. Nós temos, inclusive, sistemas operacionais cujo código é aberto, porque a abertura do código permite que a própria comunidade de TI faça o aperfeiçoamento desse sistema. Mas, no caso específico, e acho que o Mel pode falar com mais propriedade do que eu, do código do poder judiciário, nós temos um problema central aqui, que é a questão da segurança. A simples abertura do código pode, em certo sentido, fragilizar o sistema e permitir, inclusive, as tentativas de burla ao próprio sistema. Então, se o código é fechado, há uma razão para isso. E esse fechamento é exatamente a questão, o respeito à segurança, à preservação da integridade do sistema. Como é que você vê isso, Mel? A minha manifestação agora é pessoal, já que essa discussão não chegou ainda oficialmente ao âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Mas eu, particularmente, entendo da mesma forma que o professor, porque, normalmente, esses códigos são produzidos para que, utilizando alguns critérios, ele mantenha a aleatoriedade e o balanceamento entre os processos que são distribuídos aos magistrados que compõem aquele órgão para o qual o processo poderá ser distribuído ou não. E, assim, se você divulga como é que esse código funciona, você pode, como foi muito bem colocado pelo professor, você pode fragilizar a distribuição e permitir que partes interessadas tenham de antemão, não a informação, mas, assim, tenham conhecimento da grande possibilidade que aquele processo seja distribuído ao magistrado A, B ou C. Então, eu, pessoalmente, acho que sou favorável à transparência. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, que estabeleceu para os órgãos do Poder Judiciário a regra de que tudo é público, a não ser que você diga que não é público. E, por conta disso, a gente foi feito um trabalho de classificação de dados no âmbito do Poder Judiciário, um trabalho até que o CNJ conduziu, com a participação de N tribunais no país. Mas, com relação especificamente ao algoritmo de distribuição, eu, pessoalmente, acho que carece ainda de muita discussão para que a gente possa dar essa transparência que está sendo solicitada. Mesmo porque, Luiz, um dos problemas centrais, uma das questões centrais que vem sendo discutida hoje entre os juristas que trabalham com o direito de tecnologia é a questão da regulação das redes e uma regulação que já não se faz mais de fora para dentro. Ou seja, o Estado estabelecendo normas e regramentos para regular as redes. Mas muita gente esquece que a manipulação, muitas vezes, se dá no próprio código. Então, por exemplo, existem aplicativos de transporte público, por exemplo, que conseguem manipular de tal forma o código que você estabelece um preço diferenciado em função do lugar, de onde a pessoa está pedindo o transporte, em função do sexo, em função da raça da pessoa, em função da idade. Então, esse sistema de manipulação, que é, em certo sentido, perigoso, eu entendo que ele gera, sim, uma preocupação da própria comunidade jurídica. Mas, é como o Melro diz, no caso específico da distribuição do processo, é uma questão de segurança do próprio tribunal. Então, não é simplesmente uma questão de transparência. Perfeito. Tatiana, tem um outro projeto que está em curso na Defensoria Pública da União, que me parece bastante interessante também, que é prever a possibilidade de que os apenados, ou seja, os que estão hoje presos, possam fazer o acompanhamento da sua própria execução penal por meio de plataformas digitais dentro dos presídios. Como é que é? Em que pé está esse projeto? Esse, ele está em andamento, ele faz até, ele tem até uma relação com a questão da interface, que o Melro estava discutindo agora há pouco. A ideia é colocar a disposição da pessoa presa no sistema penitenciário federal, a possibilidade dela consultar a sua execução penal a partir de um tótem, que será, como esses tótens de banco, o modelo seria mais ou menos aquilo, que colocando a digital dele, ele conseguiria ter acesso às informações processuais. E assim, e vai mais além também. A gente também tem o objetivo de fazer com que ele possa comunicar com o defensor público, também pelo nosso sistema interno. E aí, um dos desafios que tem relação com a questão da interface que a gente estava discutindo, é a possibilidade dos tribunais comunicarem com o sistema da DPU, que hoje a gente tem essa possibilidade com o TF da primeira. Daí porque foi escolhida a penitenciária de Porto Velho para sediar um projeto piloto. E nós vamos tentar avançar com os outros tribunais. Mas é bastante interessante o projeto e acho que é importante também que ele consiga chegar a todas e que haja essa possibilidade de comunicação. E também tem a questão da execução penal, que o CNJ está com um projeto importante. Esse é um projeto bastante desafiador. É o projeto que eu diria que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, tem empreendido um esforço tremendo, juntamente com a sua equipe, que é criar o Banco Nacional de Monitoramento das Prisões ou dos Presídios. A partir da utilização desse Banco Nacional por todos os tribunais do país, nós teremos, primeiro, documentos padronizados. Então, todo o mandado, por exemplo, de prisão será emitido a partir desse sistema, num modelo padronizado e que é possível fazer conferência digital dele. Alvará de soltura também vai ser emitido pelo mandado. E da forma como o projeto foi concebido, ele permite a participação dos tribunais por integração. Então, tem tribunais que vão continuar utilizando seus sistemas e esses sistemas estarão integrados ao BNMP2, como é o caso hoje do Tribunal de Justiça de São Paulo e Santa Catarina, que já é integrado. Sistemas vão conversar entre eles. Conversa entre eles por meio da integração, utilização de web services. E para aqueles tribunais que não têm condições de fazer a integração, nós disponibilizamos um portal. Então, o usuário é cadastrado, existe todo um controle de acesso, de gestão, de identidade, etc., em que os magistrados e os servidores das unidades, das varas criminais, etc., vão emitir esses documentos todos. Na verdade, como eu falei, não é mais um projeto, é um sistema. Hoje, alguns tribunais do país já utilizam. E o importante é que, com essa base nacional centralizada, nós teremos informações de qualquer lugar do país. Por exemplo, ao emitir uma prisão para determinado cidadão lá no norte do país, eu poderei, hoje essa informação eu não tenho, mas poderíamos ter a informação de que, olha, ele já cumpre prisão lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro, etc. Criando condições para que a execução penal seja muito, muito melhorada. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do CNJ, Lúcio Melri, o professor e procurador, Fernando Amorim, e a defensora pública da União, Tatiana Aragão. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. E aí E aí E aí